Minhas roupas novas, gente! Pra vocês que adoram ver os meus vídeos de almoço comigo aqui Eu sabia que vocês iam amar esse vídeo também Que só eu mostrando as minhas roupas novas pra vocês Basicamente o que tá entrando de novo no meu guarda-roupa, né? Então, deixa eu deixar no like aí, se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade E bora! A gente tem 3 sacolas de roupas novas E eu tô super nociosa pra mostrar pra vocês Eu vou experimentar também Então... Chega deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo E ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade Bom, gente, vamos lá Hoje eu fui lá na loja E eu, tipo assim, gente Eu fiquei apaixonada no drop novo deles E eu vou mostrar tudo pra vocês Que eu tenho E eu vou experimentar também pra vocês verem como é que fica no corpo Vamos começar? Ai, vou começar com isso aqui Ai, gente, se bobear É uma das minhas coisas favoritas Que são esses topzinhos aqui Que estão super em alta Que é esse top aqui, ó Ele é tomara que caia Ai, eu peguei dele verde Peguei dele no branco Ó, assim E peguei dele no preto Ó Mas... Deixa eu falar... Aqui, pronto Tá assim, tá certo agora Mas, deixa eu falar um negócio pra vocês Gente, ele veste muito bem Tipo, muito, muito, muito bem Ele tem uma arredondada assim aqui, ó Na parte do busto E ele tem uma sustentação muito boa Eu não sou uma pessoa que eu tenho, né Um seio muito grande Não tenho um colo muito grande Mas... É... Eu não sou totalmente reta Então, o que eu tenho Fico segura Porque ele é todo forrado O branco, gente Ele é duas vezes mais forrado Qualquer peça branca aqui É tudo da Vili, tá? Qualquer peça branca lá É duas vezes mais forrado Que uma peça normal Tipo, literalmente Duas vezes mais forrado Pra não ficar nada transparente Então, tipo assim Já sinto uma sustentação Nas outras peças e tudo mais Na branca, então Você sente mais ainda Fica realmente seguro, sabe? Porque eu não uso nada Nenhum desses tops Eu uso sutiã, nem nada Tudo usando só o topinho E aí, enfim Aí eu peguei desse modelo Eu peguei as três cores Mas também tinha beige Que era muito, muito, muito linda também Mas ele era bem, tipo Do tom da minha pele Aí eu não sabia se eu ia usar tanto Aí, enfim Continuando na vibe de topinhos Eu peguei esse cropped aqui marrom Que eu tô sentindo falta De um cropped marrom no meu armário Eu tenho um Eu só uso ele Mas enfim, agora eu tenho um Esse aqui Que eu sou apaixonada no modelo Eu tenho o dele do branco E tenho o dele do preto Que ele é um cropped Tipo, curtinho assim E de manga Só que ele não é nada comum Quando eu experimentava Vocês vão ver Ele é todo furadinho Assim na manga, sabe? Ele é bem Stylezinho Bem bonito mesmo E ele fica justinho no corpo Aí aqui, ó Eu não uso estampa Não uso estampa Não é nem por uma coisa Que eu tenho algo contra estampas Mas sempre que eu não vejo muito Vendendo também E quando eu vejo Eu não compro Porque eu falo Ai, vou comprar um negócio mais básico Só que eu me apaixonei Nessa estampa da Vili E esse vestido Tipo, literalmente Fica a coisa mais linda No corpo Então eu não consegui negá-lo Mas ele é assim, ó Ele tem essa parte Que ele é um topzinho Ele é tomara que caia Eu adoro Quando ele é tomara que caia Eu adoro O meu O meu Ai, não sei Meu busto assim, sabe? Eu gosto dele Que eu coloco os colares Igual o tá agora Eu acho que fica bem bonito Mas enfim Ele é tomara que caia Tem esse topinho aqui Aí no meio Tem essa fendinha Que aí fica meio Não é decote, né? Fica um recorte muito lindo E ele é midi E fica justinho no corpo Tipo assim A sétima maravilha Juro Perfeito Aí aqui, ó Temos Um body Só que Não é um body É o body O body É esse aqui, ó Ele tem uns recortes Não sei se vocês vão conseguir Entender ele assim, ó Assim, sendo o corpo Mas ele é de um ombro só Ele tem um recorte no meio E dois recortes na lateral Entendeu? Então, tipo assim Ele é bem bonito Aí dá pra você usar ele como manhão Se você quiser Mas tipo assim No look Ele fica assim Entende? Aí, ó Continuando Também temos o biquíni É... Eu gosto muito de biquíni, né? Então Tô meio suspeita pra falar Mas esse modelo aqui Me ganha demais Que é aquele modelo Perfeito Pra você pegar uma marquinha O nome é Bahamas Aí ele é xadrez Eu nunca tive um biquíni xadrez Na verdade Eu nem tenho peças assim Xadrez Como eu disse Eu não sou muito da estampa Mas achei super interessante Ter um biquíni xadrez Achei, tipo, diferente Aí peguei Essa é a parte de cima E essa aqui É a parte de baixo Bem gracinha Aí, galera Isso aqui tem Todo meu coração Eu falei que era top 3, né? Os tops Essa calça é top 1 Simplesmente A Vili lançou calça jeans E calça de... Sarja E eu tô assim Apaixonada Aí essa aqui É a calça Agatha Sarja Ela é assim, ó Ela tem um bolso aqui Tipo Perfeito Tem um bolso aqui embaixo E ela tem esse caimento assim Tipo Mais Largão Assim Meio reto Maravilhosa E aqui É a calça jeans A qualidade Desse jeans É coisa tipo assim De outro mundo Você toca Você fica tipo Para E eles tão comprando Um valor tipo Super que fosse Que o que assim, ó Porque, gente Sendo sincera, tá? Lógico que eu uso roupa Da Vili É... E da Zara também E da Nike São as lojas que eu mais uso roupa E aí da Zara, gente Jeans Não é barato lá E eu achei a qualidade do jeans Igual ou melhor Do que da Zara Não tô brincando E tipo assim Um valor Que você encontra Mais barato que da Zara Ainda tem o meu cupom de desconto, tá? Que é IASVILLE10 E aí você tem desconto Em qualquer compra Feita no site Que... Essa coleção aqui O nome é Not Too Basic Not Too Basic E aí você compra Qualquer coisa Dessa linha Ou de qualquer outra linha E você ganha 10% de desconto Enfim Maravilhosa Eu vou experimentar Para vocês verem Como é que fica no corpo Sei que vocês vão perguntar E aí Ah, eu vou mudar a calça Não vou mudar Peraí E esse aqui É o pretinho Basic Né? Básico Nada básico Né, galera Que esse top Para mim é incrível Já estou me imaginando Você ir para um monte de lugar Com ele Porque eu estava Dando até achar os tops Assim Mas juro para eu Sempre que eu vi Alguém usar esses tops Eu vi usando uma coisa Muito fininha Uma coisa muito tipo Hum Esse é perfeito Ele é grossinho Esse abre Ai, nossa Eu não sou muito fã da marca Não adianta Eu sou fã Eu sou realmente fã da marca Não adianta Mas ó Ficou assim Gostaram sim ou não? Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Do preto básico Nada básico Ai, gente Juro Vocês acham que eu usaria isso aqui Com uma botinha Ou com uma Um tênizinho Eu acho que dá super com os dois Dependendo da ocasião Tipo De dia Um tênis De noite uma bota Mesmo sabendo que Sete da manhã Eu tranquilamente Usaria um coturno Bem alto Ó, galera Troquei a calça Ela É uma ágata também Que o nome do modelo Da calça É ágata É igualzinho Só que ao invés de jeans Ela é sarja E aí você vai me perguntar E aí Qual o tamanho que você usa? Então Dessa daqui é PP E da jeans é P Porque eu quis um pouquinho mais Larga A jeans Eu prefiro O jeans assim Sei lá Eu prefiro Mas enfim Aí ela fica mais justinha Na cintura A sarja Olha como é que é Porque eu pus Quando não é menor Veste super bem O cropped marrom Ele fica assim Olha Ele é Curtinho Ele fica logo depois Do busto Assim O tecido dele é bem Gostosinho E Ele tem essas aberturas Aqui, tá vendo? E é bem bonito Aí o marrom e o beijo Ficam assim O que que vocês acharam? Eu amei Achei que ficou super Tudo assim E gente O melhor É que tipo assim Todos aqueles tops Que eu coloquei Dão com essa calça E tu Esse aqui também Dá com aquela calça Tipo assim É muito fácil combinar Aí ó Amei demais Agora eu vou experimentar O body Pra vocês verem Que também é lindo Olha gente Esse é o body Que eu tô falando Agora eu real Esqueci o nome Mas assim que vocês Entrarem no site E vocês entrarem Na parte nova Que é Not Too Basic Aí vocês vão ver ele lá Ele é muito lindo Ele tem esse decote Aqui no meio Tá vendo? Tem esse decote E tem esses recortes aqui Achei ele maravilhoso Achei que realmente Fica muito lindo No corpo E dá pra você usar Tipo só como body Também né Tipo Ele é assim Lindo, lindo, lindo Se usar com a calça aberta Também Mas eu passei essa fase Eu usava antes tudo Com a calça aberta Quando o pessoal Começou a usar né Hoje em dia Eu não curto muito Essa vibe Aí ó Ficou assim Olha Vamos experimentar então Agora o vestido E o biquíni Impecável Gente Esse vestido é lindo Ele fica lindo No corpo Olha só Ele fica assim Ele é justinho Olha ele Maravilhoso Ele é tomara que cai também Ele tem essa fendinha aqui Tá vendo? Aqui embaixo E achei que ele ficou Tipo super lindo E o tecido dele É muito leve Tipo Muito leve Tipo estica Tá vendo? Estica Mas sei lá É muito leve Tipo É bem verãozão mesmo Não sei explicar Porque ele é muito levinho Muito confortável no corpo E ele também tem O lasquinho aqui embaixo O lasquinho aqui Pra sustentar A parte do busto As costas dele É normalzinha Enfim Achei tipo Super lindo Ó Olha gente Por último Mas não menos importante O biquíni Que eu falei pra vocês Ó Ele é assim Xadrezinho Muito bonito Eu amei ele Ele amarra Aqui atrás Ó Tô vendo? Ele amarra Na parte de trás Ele também amarra Dos lados Ele ficou tipo assim Super bonitinho No corpo Eu adorei ele E achei super diferente Também Me contem aí nos comentários Se vocês gostaram Eu vou encerrar o vídeo Porque acabou As peças de roupa Me conta aqui embaixo Qual foi a sua peça de roupa favorita E não se esquece De me seguir Nas minhas outras redes sociais Como Instagram E TikTok Que vai estar aparecendo Aqui na tela Pra vocês Tá bom? É isso gente Um beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Que sensu que sensu Bye bye Tchau 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 Tchau